Ó, esse vídeo se chama Oh Shit! Qual a probabilidade De dar merda? Do cara jogar a bola e o menino der a tacada na bola e a bola pegar na câmera? Ah, várias probabilidades. Eu não sei, eu tive probabilidade na faculdade, mas eu peguei dependência da matéria. Então, não faça essa pergunta. Você não sabe. Não, ninguém sabe. Mas ó, o chefe tá falando que é de 75%. É de 50%. Pode acontecer ou não acontecer. É. 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 Não, mas pode acontecer um monte de coisa. Pode cair um tijolo na cabeça da criança, ela morrer. Pode, enfim. Não é? Pode... Sabe o que pode acontecer? Ela dar a tacada e o taco dela voar pra trás e pegar naquele vidro. Mano, pode acontecer absolutamente qualquer coisa. Segura de probabilidade, ele simplesmente não existe. Você passou mais tempo discutindo o que vai acontecer do que assistindo. Ah! Eu não acredito. Qual era a probabilidade de você acertar? Próxima aba se chama We Are Number One But It's Just A Bunch Of Old Brazilian Funk. O que é? Não entendi. Isso é coisa musical, hein? Porque é aquele memezinho, né? Que toca a corneta ali. Nossa, dá muito pra ver o pênis desse personagem, né? Na calça. É. Doze centímetros. Bom, play. Três, dois, um. Foi! Foda! Deixa os carotos brincar! Foda! Deixa os carotos brincar! De tu sentar na pica, tá? O bonde das maravilhas Não entendi. É. Vamos lá. A vizinha não vinha no gal Sabe o que ela quer Pau Pau, pau Pau é não que é pau Pau, pau Ah, eu vou gozar Pau, pau, pau Pau, pau, pau Pau, pau, pau Pau, pau, pau Tava na rua comando vaciar Chegou a minha amiga e pediu para dar um trago Bota na cabeça Que estilo não é marra E aí, Marquinhos DJ Faz o som, play de guitarra E aí, Marquinhos DJ Nossa Agora esse vídeo Faz o som, play de guitarra Dove um e perecero Vou te deixar forte Vai fumar maconha segurando o meu malote A loeta forte Caralho Ah, você pode te pôr Pau, pai Você é muito desistista Caralho 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 O que você está observando aí? Esse boneco parece falando zoca Caralho 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 Você sabe tocar piano? Eu sabia, mas... Mentira! Eu já... Não, não que eu sabia, assim, era... Não, mas... Voente no piano. Só que é pra tocar piano no YouTube. Aqui, ó. Da Play. Aí você aperta as teclas, não é isso? Tipo, eu cheguei a começar a aprender, eu sabia tocar um pouquinho, mas aí eu desisti. Aqui, ó. Você vai apertando de 1 a 9. Legal. Legal, né? Toca aí. Eu não sei mais tocar. Beethoven. Eu não sei mais tocar. Qual a probabilidade de você conseguir tocar Beethoven? Zero. Só vai, só vai. Calma. Oh! Errei. Nossa, você foi bem, mano. Ah, o comecinho eu consegui. Nossa, mas mandou bem, mandou bem, mandou bem. Aqui, ó. Mas eu não sei como foi do resto. Viu? O quê? Nuvem de rola de 2016. É uma frase muito estranha, então vamos ver se você vai gostar dessa nuvem de rola. É, é estranho, mano. 3, 2, 1, foi. Agora vai, agora vai. Agora eu vou gravar. Esse filho da puta vai aparecer. Caralho. Tu para aqui assim, ó. Para e vai, ó. Que bom, né, meu irmão? Olha o dragão de São Jorge falando. Criança. Vai aparecer um pra lá. Ó, pelas previsões ele vai aparecer aqui agora, ó. Ih, velho, aquela nuvem parece uma rola. Ei, velho, você não parece uma rola aquela nuvem. Parece uma rola, velho. O brasileiro se diverte com pouco, né, mano? Qualquer coisa que você volta na frente do brasileiro. O brasileiro se diverte com qualquer coisa. Uma nuvem. Ao invés de dar o auxílio emergencial de 600 reais. Mano, é só entregar um cartão com pinto desenhado para todo brasileiro. Nossa. Era só fazer isso. O brasileiro ia ficar muito feliz. Olha que alegria, mano. Meu Deus do céu. Vamos para a próxima aba. Ah, não. Como que é aquela função lá que o chat tem agora das sidoletas? Que eu posso me dar ban por 24 horas? É, o chat tem as sidoletas agora que eles podem se autobanir por 24 horas. Se eu me autobani... Como que funciona? Eu quero me autobanir do chat fisicamente. Fisicamente? É. Você tem que ir para a sala. Mas eu tenho que ficar 24 horas na sala? Tem. Ai, mas não tem tanto dessa cor assim para assistir na sala. Tem a outra opção que é a sidoletas para passar Ed. Os caras passam comercial em cima do Você Sabia. O nome do vídeo é Veja o que acontece se você ficar muitos dias sem dormir. Experimenta o russo do som. Chat, vamos dar uma chance, pô. Os caras nunca dão uma chance também. Os caras... O cara se auto-manipa por 24 horas. Dois já se auto-manipa. Ah, não. Tem um cara que está passando Ed. Puta, gênio. Passa Ed, pelo amor de Deus. Meu Deus, os caras estão passando Ed mesmo. Nossa. Eu sei que muitas vezes... Está passando Ed? Veja o que acontece se você fica... Chat, eu acho que a gente devia dar uma chance. Toda vez a gente é preconceituoso com o canal Você Sabia. A gente nunca deixa os caras falar. Tem mais gente se auto-banindo aí por 24 horas. A Margem está chorando. Cadê o Ed do Subs? Cadê... Eu acho... Cadê o Ed do Subs? Porque o cara quer Sub no VED. Até o Sub quer VED. Vamos ver no 2.0 e a gente vê de uma maneira que eu vou pulando porque com certeza eles vão dar uma informação interessante. Eles enrolam um pouco? Enrolam. Principalmente no final de semana nós queremos ficar acordado até tarde. Olha lá. Final de semana a gente quer ficar acordado até tarde. É uma informação totalmente relevante para o vídeo. Ou vendo algum filme. Mas você sabia que ficar sem dormir? Já foi utilizado como um experimento bizarro e até mesmo um método de tortura. O que acontece quando ficamos muito tempo sem dormir? Será que machuca? Será que alucinamos? Será que machuca? Será que alucinamos? Eu vou pular aqui ó. Porque daí só de ver as imagens eu já vou saber. Olha, ele tá falando aqui. Se inscreve no canal. Aqui ele falou... Nossa, que dente... Ativa o sininho. Você viu os dentes dele aqui? Que o quê? Os dentes dele são muito bonitos. Será que é... É, tu tá chamando o caso. Você sabia de bonito na minha frente. Não, eu tô prestando atenção no dente dele. Eu achei o dente dele bonito, mas ele não... Eu nem olhei pro resto da cara dele, pra ser sincera. Então eu não sei. Tá, não vamos ver esse vídeo hoje, gente. Próxima aba se chama... Ele matou um macaco? O macaco tá... É, vídeo novo ó. 15 de abril de 2020. É, é novo. De ontem. Caralho, de ontem. Mil visualizações. Ué, vamos ver o que que é. 3, 2, 1, foi. Não. Chora não, pô. Nossa, olha como tá nervoso. O macaco matou ele já. Aí ó, o macaco matou ele. Cadê esse filho da mãe? Eu quero cortar esse pé de pé de filho da mãe. Tô lidado com essa... Com esse bosta de jacaré. Essa bosta aí não presta não. Não presta. Ele matou o macaco. Matou o macaco. Matou o macaco. Ele matou o macaco. Fez a bosta. Matou o macaco. O macaco tá morto agora. Acabou o filme. O macaco tá morto. Ah, ele vai morrer. Atenção. O macaco tá morto. Presta atenção. Desculpa. Presta atenção. Olha como ele tá nervoso. Gente, que dó dessa criança. Mano. Tadinho. O moleque tá ofegante. Eu acho que era... Sabe o que eu acho que era na televisão? Hum. Eu acho que era aquele quadro fantástico de natureza. Não era? Parecia. Acho que não era filme não. Aqui ó. Eu fiquei curioso agora de saber o que que é. Eu também quero saber o que que aconteceu. Acho que é o quadro do fantástico de natureza, não é? Pode ser. O que que o chat tá falando? Godzilla? Acho que não era Godzilla. Nem que ia tá torcendo pro King Kong do nada. Planeta dos Macacos. Ah, pode ser. Planeta dos Macacos. Pode ser. Pode ser. Tinha algum... Algum jacaré, não? Jacaré? Ele falou esse jacaré. Rampage? Ah, Rampage! Ah, pode ser, mano. Pode ser. Nossa, mas ele ficou muito puto. Caramba. Posta de jacaré! Tinha posta aí, não presta, não! Não presta! Ele matou o Mataco! Matou o Mataco! Ele matou o Mataco! Ele matou o Mataco! Ele tá foda! Matou o Mataco! O Macaco tá morto agora! Mano, essa criança não tem condição psicológica assistir um filme! Dá atenção! Desculpa! Coitadinho, gente! Olha! Ele tá ofegante, mano! Ele tá muito mal! Dá um ribotril pra essa criança! Caralho! Ele não tem condição de assistir um filme e... Nossa! Ele se apegou emocionalmente com o Mataco! Nossa! Esse moleque torceu pro Corinthians! Ele morre em duas semanas! Meu Deus do céu! Ele torceu o Helma Dreamer! Não, era o... Era o... Parecia de Irmã! É verdade! É por isso que ele torce com Parecia de Irmã! Ó! Próxima aba se chama... Acho... Que... Que... Acho que que churrasqueira não curte sertanejo! Simbom! Churrasqueira caindo! Vídeo engraçado! Por que vocês me mandam essas coisas, mano? 136 visualizações! Caralho! Continue mandando! Acho que que churrasqueira não curte sertanejo! Simbom! Churrasqueira caindo! Vídeo engraçado! Não tem como ser ruim esse vídeo! Não tem como! Porque o título já tá dizendo que ele é engraçado! Então vai ser engraçado! 3, 2, 1... Fui! Será assim tá perfeita! Fala com meu coração! Tá subindo pra acabou! Acabou o vídeo! 6 segundos! Bom, eu achei engraçado! Por que que alguém subiu isso no YouTube, mano? Eu achei engraçado! Então dá like! Foda-se! Vídeos engraçados... Cortchai! Eu vou entrar nesse canal! Vamos ver! Se tiver só vídeos iguais a esse de qualidade! 30 segundos! Tudo zap zap! 30 segundos! 45 segundos! Vídeo engraçado de ginástica falsa! A quarentena tá unindo as famílias, né? Pugliese estava certo! É o vírus do amor! Não tem limite! Já foi! Aca safety está estragando! Ai, que merda, eu tô rindo disso, ah, vou parar de só ficar aqui, vídeo de zap, próximo vídeo se chama, esse vídeo é muito bom, olha como é que tá frisado, esse vídeo é muito bom, 3, 2, 1, foi. Nós trazemos no estúdio um dos ativistas gay, o que eu chamo você, Pepe Julien Onzima, obrigado por virar. Obrigado por virar. Por que você é gay? Quem diz eu é gay? Você é gay. Eu queria morar, eu queria morar na Angola por um ano, isso é muito divertido, todos os vídeos são bons lá, eles estão na internet, eles estão na época boa da internet ainda, eles estão em 2012 ainda. É verdade. Caralho, bom demais. Eu vou explicar o vídeo. Cri diversões do vídeo.